Mais do que uma corrida, às 24 horas, Vila de Fronteira funcionam como oportunidade para o longo de um fim de semana juntar, de forma descontraída, pilotos, patrocinadores, preparadores e públicos. Essa é mesmo uma das imagens de marca da corrida organizada pelo Automóvel Clube de Portugal. São milhares e milhares os que acorrem à Vila Lentejana para assistir à prova, dividindo também as suas atenções pelo que se passa na zona envolvente, com as habituais barraquinhas que ajudam a reconfortar o estômago e também alguns espaços de diversão que funcionam como uma forma de passar o tempo. Na pista, a luta promete ser intensa com as equipas que melhor souberem gerir a parte noturna da corrida, aquela onde normalmente os problemas aparecem, a poderem emergir às primeiras horas da manhã de domingo em condições de discutir a vitória. Nomes como Carlos Souza, Miguel Barbosa, José Pedro Fontes, Hélder Oliveira e Luís de Albuquerque são garantia de espetáculo e competitividade. Falta saber quem consegue dar mais voltas aos mais de 16 quilómetros do traçado de fronteira.